As intervenções e a evolução da cidade percebidas em um passeio histórico e cultural. Essa foi a atividade que uma escola de Passo Fundo proporcionou aos alunos do quarto ano. É o projeto Passo Fundo, ontem e hoje. A tradicional e histórica região onde iniciou a cidade e foi construída a primeira igreja, a matriz Nossa Senhora da Conceição, é espaço de observação para estes estudantes. O Frederico se surpreendeu com a origem deste patrimônio. Eu achei incrível saber a história, eu não sabia que era feito de madeira, primeiro foi de madeira. Eu não sabia que foi pessoa que se dava dinheiro para construir essa igreja. Eu achei muito legal conhecer tudo isso, umas coisas mais legais que eu já fiz. Na Praça Tamandaré fica o busto do primeiro prefeito de Passo Fundo, Gervásio Lucas Anes. Foi também o primeiro construído na cidade. Anes foi integrante regional do Partido Republicano Rio Grandense. Falecido em 1917, os amigos e co-religionários do partido angariaram fundos para a construção do monumento. O que chamou a atenção dos estudantes é o fato de ele estar de costas para a igreja. Eu não sabia da estátua que o Gervásio foi o primeiro homem a construir a igreja e passou fundo. É, é bem legal a atividade. A gente está conhecendo um lugar que a gente não conhece muito. Sobre Passo Fundo antigamente e hoje. A gente aprende mais sobre os monumentos, os nomes dos monumentos, os políticos, sobre por que da estátua, por que esse jeito da estátua. E também ver como os patrimônios são desrespeitados, sendo pichados, o que não é bom. E sendo destruídos também, né? Não é legal. A história e a memória do povo ficaram materializados e eternizados na arte dos patrimônios. São palcos de momentos que marcaram diferentes épocas em Passo Fundo. Esses patrimônios, há mais de quatro anos, são objetos de estudo em pesquisas de campo, desenvolvidas por estudantes do quarto ano dessa escola de Passo Fundo. Eles começam com projetos de família, então conhecendo a identidade cultural deles, através da família e depois se expandem sobre o estado de Passo Fundo, depois do Rio Grande do Sul, em grandes projetos dentro da escola. Além das pesquisas, o projeto ainda proporciona o registro fotográfico dos monumentos. O trabalho dos alunos vai ser exposto na escola. O projeto Passo Fundo Ontem e Hoje, desenvolvido pelo quarto ano, é um projeto que estuda o passado e o presente da cidade de Passo Fundo. Onde a gente quer demonstrar para eles, então, como era antigamente, como estão os monumentos, eles estudam patrimônio, tombamento e tudo mais.